A primeira etapa do pagamento no próximo dia 6 alcança os servidores da Saúde, Educação, Polícias Militares e Civil, ITEP e Corpo de Bombeiros. Os funcionários dessas áreas, somados aos aposentados e pensionistas, correspondem a 93% da folha de pessoal do Estado. O governador recomendou que nós buscássemos concentrar o maior número de servidores já no primeiro dia. Dia 6, na sexta-feira, estarão recebendo 93 mil servidores, 92 mil servidores, que representam 93% de todos os servidores do Estado. Na segunda-feira, dia 9, é a vez dos funcionários das pastas de administração, gabinete civil, consultoria, procuradoria, comunicação, controladoria, vice-governadoria, planejamento, tributação, agricultura e pesca, desenvolvimento econômico, infraestrutura, trabalho, habitação e assistência social, recursos hídricos, turismo, assuntos fundiários e esporte e lazer. No dia 10, terça, o governo deposita os vencimentos dos servidores da administração indireta, como o Emater, o Erne, Fundação José Augusto e em ProTour. Segundo o secretário, a receita nos quatro primeiros meses desse ano é quase 7% menor do que no mesmo período de 2015. A CEPLAN apresentou mais dados, mostrou que os gastos com folha de pessoal estão respondendo por 52% da despesa total. O número está acima do limite legal da lei de responsabilidade fiscal. Como esse índice é uma relação entre despesa pessoal frente receita corrente líquida e a receita do Estado cai brutalmente, dos Estados brasileiros e dos municípios tem caído fortemente e é natural que esse índice cresça. Ainda que no último quadrimestre nosso índice, nosso percentual, foi menor do que o quadrimestre anterior.